E nesse vídeo vamos conhecer uma obra de terraplenagem que está acontecendo para a implantação de um grande empreendimento próximo ao Shopping Bela Vista, aqui nessa linda cidade chamada Salvador. Vamos aproveitar o passeio para dar uma voltinha na rótula do abacaxi e em torno. Tudo num voo rápido e é coisa rápida mesmo. E nem pense em mudar de canal. Aqui é a comunidade VDS, nesse espaço costumo conversar sobre obras como essas, fotografias, vídeos e imagens aéreas e também cultura e tradição desse planeta chamado Bahia. E são tantas as coisas que não é por nada não. Mas para você ficar por dentro de tudo que se passa por aqui, vai ter que se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Só para registro, meu nome é João Sousa, sou fotógrafo e produzo imagens como essas para serem vendidas em agências de estoques. Aqui no canal eu costumo contar histórias através de imagens que eu faço por aí. Mas o negócio é o seguinte, primeiro deixa eu explicar como acontecem nossos vídeos aqui no canal para você que está entrando nessa comunidade pela primeira vez. Nossos vídeos são em formato de novela e vai mudando os capítulos à medida que os fatos novos vão acontecendo. Nessa obra, por exemplo, pretendo fazer outros vídeos documentando a evolução da construção. Sua participação é fundamental para a criação dos próximos episódios. Portanto, comente um vídeo que todas as informações são importantes para essa comunidade. E dito isso, vamos ao que interessa. Se você passa pela região do Horto, Bela Vista, vai notar que nesse terreno que antes era desocupado, agora está acontecendo a obra de terraplenagem. São máquinas, homens e mulheres também, né? Trabalhando para nivelar o terreno. E vendo essa movimentação de máquinas e trabalhadores, imagino que você queira saber qual empreendimento que vai se instalar aqui. Será que é um puxadinho do Shopping Bela Vista que fica bem ao lado do terreno? Será que é um condomínio residencial do quilate desses prédios que já estão implantados aí? Será que é mais uma obra de implantação de supermercado? Já vou logo informando que todas as alternativas anteriores estão erradas. Nem puxadinho, nem supermercado, nem condomínio residencial. É coisa grande que vai ficar aí, viu? E não existe nenhuma placa de publicidade indicando qual será esse novo empreendimento. As únicas placas que estão ali são as licenças de supressão de vegetação, licença ambiental unificada, alvará de terraplenagem, alvará de muro de contenção, alvará de construção, fornecido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Salvador. A meu ver, está tudo dentro da lei. Você que é engenheiro, arquiteto e que entende mais que eu, que sou leigo no assunto, comenta o vídeo. Outra placa que aparece é da Consul Engenharia, juntamente com os nomes dos seus responsáveis técnicos. Mas nome do empreendimento que é bom? Nada. Nenhuma pista do que será esse empreendimento. No dia que fiz essas captações de imagens, perguntei a um mototaxista que trabalha por ali e a resposta dele é que seria uma loja tipo Ferreira Costa. Você que está assistindo o vídeo não é de Salvador. Ferreira Costa é um home center que vende material de construção, decoração, móveis, eletrodonésticos, equipamento para fazenda, material elétrico. Tem de tudo naquela loja. Consultando as minhas fontes, desvendei o mistério. E esse vídeo é justamente para esclarecer o que está acontecendo e qual será esse empreendimento misterioso que vai ser implantado aí. Só para você ter uma ideia, o investimento para a implantação desse empreendimento é de 106.707.000 reais em uma área de 26.000 metros quadrados. Só de área construída serão 31.000 metros quadrados. E é um negócio grande mesmo. A previsão é que seja inaugurado em 2024. E está pertinho, viu? Não saiu a expectativa de empregos gerados com esse empreendimento, mas pode apostar que vai rolar bastante vaga de emprego. E como disse, vou falar o nome desse empreendimento e abrir o verbo que eu não sou baú para guardar segredo. Mas antes de falar, vamos conhecer um pouco dessa região aqui na nossa cidade. Primeiro vamos conhecer um pouco da rótula do abacaxi. Já tem vídeo no canal documentando essa região. Está aí no card. Talvez o nome abacaxi, dado a esse complexo viário, é por conta da problemática do trânsito que é um verdadeiro abacaxi. Aqui faz a conexão de veículos vindo da BR-324, uma rodovia federal movimentadíssima, duas linhas de metrô e uma estação de transbordo aliada ao trânsito de vias importantes de tráfego da cidade. Essa é a receita certa para um gargalo no trânsito dessa região. Controlar esse fluxo é realmente um abacaxi. Você que passa pela região, comenta o vídeo. Aqui também podemos ver o complexo viário Bahia de Todos os Santos. Esse sistema faz a ligação da rodovia BR-324 com o Porto de Salvador. E podemos ver também uma loja da rede de supermercado Açaí. Nesse local funcionava a loja do Extra Supermercado. E para quem tem um pouco mais de idade, vai lembrar que antes do Extra, o nome era Superbox. E ao fundo podemos ver o bairro da Vila Laura. Esse é um bairro com quase todas as áreas ocupadas com prédios. Daqui a pouco eu vou voltar para a terraplenagem, para contar tudo sobre o empreendimento. continue assistindo o vídeo que eu vou chegar lá. Enquanto isso, sapeca o like no vídeo. Aqui tem uma estação de transbordo de ônibus urbano da nossa cidade. Esses passageiros fazem a conexão com as duas linhas do metrô. E aqui podemos ver a rodovia BR-324. Essa região é conhecida como Acesso Norte. A BR-324, nesse texto, faz a ligação da cidade de Feira de Santana com a capital baiana. Desse ângulo, podemos ver uma panorâmica completa. E também podemos ver esses edifícios gigantes nessa região conhecida como Horto Bela Vista. E tem uma Bela Vista mesmo. Faz jus ao nome. Agora que já conhecemos o entorno dessa região, vamos voltar à obra do empreendimento que eu vou falar tudo agora. Só que antes, deixa eu fazer aquela escaldação para você que assistiu o vídeo até aqui e não deixou o like, não é inscrito no canal, não comentou o meu trabalho. Assim fica difícil, né jovem? Eu produzo, pesquiso e contacto minhas fontes para apresentar esse conteúdo com bastante informação, tudo do bom e do melhor. E você faz esse papel? Ficou feio para sua cara agora. Se inscreve no canal e deixa o like para ajudar na divulgação do meu trabalho. Vou acabar com o mistério. Esse empreendimento trata-se de uma loja da rede francesa Leroy Merlin. Essa é a primeira loja da rede na Bahia. Embora a companhia já opere no Brasil desde 1997 e conta com 44 lojas em nosso país. São 310 lojas nos 13 países onde ela opera e são 36 mil funcionários. Seu faturamento anual gira em torno de 18 bilhões e 100 milhões de reais por ano. E não é fraca não essa Leroy, viu? Essa rede foi fundada em 1918 por Adolf Leroy e Rose Marlin. É uma rede de home center que comercializa material de construção, elétrico, hidráulica, pintura, acabamento, decoração, jardinagem, ferramenta e um rebanho de coisa que terá para vender aí nessa loja. O que eu tenho a dizer de tudo isso é que seja bem-vindo à nossa cidade. Traga bastante emprego para o nosso povo. E no meu ponto de vista, essa loja é concorrente direta da Ferreira Costa que inclusive está construída em uma outra loja nos barris. Lembrando que essa loja está sendo construída por um fundo de investimento imobiliário. Mas isso eu vou explicar direito nos próximos vídeos que irei fazer mostrando o andamento da obra. Me aguarde que tem muita coisa a falar. E se você assistiu esse vídeo até aqui e considera esse espaço importante gostaria de fazer um pedido de ajuda para continuar produzindo esse conteúdo. Entendo que é meio constrangedor ficar pedindo dinheiro para fazer meu trabalho mas por enquanto a monetização paga pelo YouTube não cobre os custos de produção dos nossos vídeos. Por isso que venho correr o chapéu para pedir a sua contribuição. Deixa aí um café para pagar o Uber para a produção dos próximos vídeos. É sério mesmo. O preço que você paga em um cafezinho já é de grande ajuda. Pode ser um real, dois, três, dez... Qualquer valor é super bem-vindo. Se além daquele cafezinho estiver disposto a pagar um pouco mais, pode caprichar o Pix ou Paypal que a chave para ambas as plataformas é esse e-mail aí. Mas você pode fortalecer também fazendo um Valeu Demais aqui no YouTube. E sem querer fazer outra escaldação, mas capricha o Pix, capricha o Paypal ou então sapeca o Valeu Demais que eu fiquei empolgado para fazer novos vídeos. Sempre deixo meu Instagram para quem quiser falar algo diretamente comigo. Mas é lógico que você vai me seguir e curtir as minhas fotos. E se quiser fazer uma parceria com o nosso canal, me chama. Se precisar de fotografias da Bahia, de imagens aéreas, me chama que eu vou. Mas está aí o primeiro vídeo desse Home Center Leroy Merlin que será implantado aqui. Também esse registro do entorno da Rótula do Abacaxi e região do Acesso Norte, aqui nessa linda cidade chamada Salvador da Bahia. Se ainda não faz parte dessa comunidade, agora é a hora! Aproveita e ativa o sininho das notificações. Não esquece de dar uma forcinha no Pix, no Paypal ou no Valeu Demais. Capricha o like com força, que eu gosto até muito, que ajuda na divulgação dos nossos vídeos. Seu comentário é super importante. Eu vou ler e vou responder. E também indica esse trabalho para seus coleguinhas assistirem. Mas está feito o nosso primeiro registro desse empreendimento. Vou continuar acompanhando até a conclusão da obra. E eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri